Música Música Ora boas pessoal Mais um videozinho Hoje estamos aqui com uma corrida com um micro Caraca Turbina Por isso... Mais uma corrida GTA pessoal Vamos fazer aqui com um panto Isso mesmo Eu até gosto Gosto bastante de teres a corrida de panto Estou aqui com mais dois amiguinhos Ui Está-se bem Vamos lá E não morri O que você já está voando Ai Já está isto aqui um bocadinho Ok Ok Bora, bora, bora Estou em terceiro lugar Boa, boa, boa Vai Ui Eu me assustei Está aqui mesmo à nossa frente Bora, 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 bora Maluco, bora, maluco Ai 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 Bora Tempremer pessoal Para enfrentar Ai Por um tris Por um tris Não Não Não, não, não Não faz isto Ai Ai Vou apanhar Ai Ai Até me dá uma coisinha Ai Por um tris Acho que isto tem três voltas pessoal Ai Eu vou sofrer tanto Eu vou sofrer tanto Ai Ainda precisa me agotar, mas tem que deixar no olho Ai Bora, bora Ai Eu vou fazer muito Ai Am tempo Tô Quero que eu vou deixar Ai 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 Pronto Você já não é nunca mesmo Eu deixei Vou deixar melhor Бora Isso é muito Isso é muito Isso é muito Acima 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 Sem comentários. Sem comentários. É melhor. Bora, bora. Esta aqui não faz muito sentido ter aqui nem mais. Eu que falho tudo. Isto é uma alegria. Este fone está a me enravar hoje. Hoje está a me enravar. Tenho que ficar assim. Sim que ele está bom. Esqueço o tempo deste saltinho. Eu faço. Vai passar. Vou cortar aqui um bocadinho nas curvas. Vai, vai, vai. Vai, passa, passa, passa. Não passou. Vai, vai, vai. Vai passar, vai passar. Vai, controla o tempo. Ai. Controla o tempo, controla. Reduz um bocadinho a velocidade. Corta um bocadinho na curva. Isto. Isto é que todo mundo... Tem que ter uma tecnicazinha. É o que é. Isto é só chegar aqui e acelerei. Não, não tenho técnica. Há momentos certos para desacelerar. Vai. E a porcaria da hélice. Não. Não. Vai, 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 vai. Tá certo. Posso ir agora? Passei. Não. Limpa. Ai... Eu tenho que cuidar da questão ali que aquela cena. Já sei que eu vou aplicar uns saltinhos. Acho que é aqui. Isso mesmo, acelera, 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 é aqui, bora, vai, corta na curva, corta nessa também, taca-lhe pau, vai, 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 vou mesmo no time, vou até, vou até mais atrás, vou até mais atrás, olha o time, olha o time, olha o time, olha o time. Grande Didi, Didi está on fire, vai, agora é a reta final, agora, taca-lhe pau, ui, 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 esqueci-me, não é só taca-lhe pau, é taca-lhe travone, vai, vai, é agora é a reta final, dá-lhe gás, bora lá, ele só choveu, acho que não, bora, taca-lhe pau, Muito fixe, pessoal, é divertida a carreira, espero que vocês tenham divertido tanto quanto eu, não se esqueçam, pessoal, likezinho, aí um like, mega likezinho, pessoal, likezinho, comentário, sinais favoritos, e claro, se gostarem muito, compartilhem, que vocês vão ver, pessoal, é tudo e fui!